Oi, sou eu, Nando. Não sei se vocês sabem, mas antes eu morava em Porto Alegre e quando eu tava lá, quando eu fazia frio, eu fazia um chocolate super gostoso, cremosinho e super econômico. Mas agora eu estou morando em Manaus e aqui faz muito calor. Mas isso não é problema. Estamos na internet e é só eu fazer isso. Nossa, eu acho que exagerei um pouco, né? É melhor fazer outra coisa. Pronto, assim tá bem melhor. Bem mais confortável e não tá fazendo tanto frio. E vamos pra recém. E pra fazer o chocolate quente, a primeira coisa que você vai fazer é colocar 500ml de leite em uma panela, uma colher de sopa de amido de milho e vai misturar até o amido de milho dissolver por completo no leite. Quatro colheres de sopa de chocolate em pó, que eu estou utilizando chocolate 50%, duas colheres de sopa de açúcar, uma pitada de canela e um pouco de noz moscada ralada na hora. Agora, caso você não queira utilizar nem a canela, nem a noz moscada, não tem problema. É só você não utilizar. E caso você queira substituir o chocolate em pó por achocolatado, você também pode substituir. Agora você só retira um pouco do açúcar pra não ficar muito doce. Mexa bastante até que fique tudo bem misturado e leve ao fogo médio e fique lá mexendo até ele começar a engrossar. Ou se caso você queira ele um pouco mais grosso, deixe um pouco mais de tempo lá no fogo. Quando ele estiver num ponto ideal pra você, você tira do fogo. Agora que o chocolate está pronto, você vai inscrever-se aqui no canal, caso você não seja inscrito. É só clicar no botãozinho vermelho aí embaixo, depois clica no sininho pra ativar as notificações. E assim, todas as vezes que eu posto uma receita nova, uma receita deliciosa aqui no canal, você vai ficar sabendo. E também, deixa o seu like aí que vai me ajudar bastante. E me segue também lá no Instagram, lá eu sou Nando Andrade, Nando com U no final. E o link tá na descrição aqui do vídeo. Aqui pra decorar a taça e deixar ela bem mais bonita e mais gostosa, coloquei um pouco de brigadeiro na borda da taça. E coloquei granulados pra ela ficar bem bonita. E no fundo do copo, coloquei um pouco de ganache e espalhei com o fundo de uma colher ou de um garfo ou de uma faca. Não importa. Na verdade, isso não importa, né? Enfim, você espalha aí. E na outra taça, eu peguei um pouco do ganache que sobrou do bolo de paçoca que eu ensinei aqui no canal. Que é esse bolo maravilhoso que você está vendo aqui. E se você quiser assistir o card tá aqui em cima, vai lá assistir depois que eu vou roubar esse. Eu coloquei o ganache, ele foi escorrendo e depois ele para de escorrer e fica com esse efeito bem bonito. Agora é só colocar o chocolate quente. Caso você queira deixar ele ainda mais bonito, você pode cortar, fazer um coraçãozinho em um papel alumínio. E polvilhar o chocolate em cima. Ele vai ficar com esse efeito de coraçãozinho bem bonito. E se você quiser, você pode bater um pouco de chantilly também que fica bem gostoso. Coloca o chantilly, coloca um pouco de granulado e pode se deliciar. Coloca, como vou pagar, o jeito é 40 graus aguentar.